Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Em Viltrum, parecemos como humanos, mas temos super-força e voando. Na maioridade nós partimos de casa, lutando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia. Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras. Eu fui enviado pro planeta Terra. Eu lutei contra o inimaginável pra defender o mundo, feito tiranos do espaço e pesadelos profundos. Desviei asteroides tantas vezes, cara a cara com deuses. Eles espalham entre o próprio povo, tem alguém lutando por nós. Mandando vilões pro espaço com soco, humanos me chamam de super-herói. Eu vim pra Terra 20 de anos atrás, assumi o nome Nolan Grayson. Defendendo esse planeta com os guardiões globais. Eles reconhecem esse símbolo no meu peito. Meu filho humano, tem muita coisa que você não sabe. Nós somos Filtrumitas, isso é muito mais do que só ter poderes. A nossa raça tem responsabilidade. Meu filho, o legado do nosso povo é de sacrifício. As vezes me esqueço de comer sem planeta bonito. É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo. Ainda perdi que eles têm a nós para impedi-lo. Meu filho, eu vou te treinar pra ser mais do que só um super-herói. Você vai ser invencível. Quando perdermos nossos heróis. O mundo vai se perguntar. Agora quem vai nos salvar? Eu, haverá momentos de medo e de certeza. Porque esse mundo é cruel. Mas nesses momentos tenham fé. E olhem pro céu. Quando pareça impossível. E que tudo vai acabar. Olhem pro céu. Vim de cima pra te salvar. Olhem pro céu. Entre as nuvens eu vou estalar. Olhem pro céu. Quando esperança não tem. Você chama quem? Olhem de mim. Olhem de mim. Em Viltrum parecemos com humanos. Mas temos super força aí voando. Na maioridade nós partimos de casa. Usando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia. Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras. Eu fui enviado pro planeta a terra. Quando lutei contra o inimaginável pra defender o mundo. Enfrentei tiranos do espaço e pesadelos profundos. Desviei asteroides tantas vezes. Cara a cara com deuses. Eles espalham entre o pobre povo. Tem alguém lutando por nós. Mandando vilões pro espaço com soco. Humanos me chamam de super herói. Mark, tem muita coisa que você não sabe. Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade. Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade. Os seres humanos não passam de um bando de selvagens. Ratas batânticas não alcançam a paz. A doce dos heróis são fracos demais. Alguém matou os guardiões globais. Quatro de heróis pelo chão da base. O mundo se pergunta o que aconteceu. Nas minhas mãos eu tenho sangue e mar que queima todos os guardiões. Eram parte dos fracos do bem. Tira a cabeça do vento vermelho. Que morçal, decolado. Confirado, pesco no contrário. Eu não sou bombado, eu não tenho estrada. Tenho meus motivos pra falar o que eu fiz. Então seu letra é mais forte do mundo. O que se inspira, sangra é meu nariz. Pra sempre virar a planeta mais evoluída. Matamos todos os fracos e fios. Eu deixo forte o coragem, o processo difícil. Mas todos que se deram das cinzas eram implacáveis. E pra eram no nosso império por causa. Cadê tá nesse universo? Saiba que se for quando o progresso acaba. Dizimada como inseto, é razão. Pensa Mark, pensa. Tem adultismo, não valorize mais sua espécie. E eu realmente amo sua mãe. Mas pra mim ela dá mais pra um patch. E o túmido vive milhão chegando. Tenta entender que você vai viver pra ver. Cada cê que cê come, exceto esse mundo. Infeliz, é podre, sempre. As humanas me danou. Não conseguem fazer uma fração do que a gente é capaz. Eu prefiro queimar esse plano exato. E passar mais um minuto entre esses animais. Pensa Mark, pensa. As vidas deles são em vão. Então a vida da minha mãe não importa. Uma visão geral das coisas. Não.